Comemorar os 40 anos, avançamento, nós estamos chegando Pra comemorar os 40 anos, vou subir no palco Pra virar azulada, chorada e prata, tudo é presente A viúva do ano, a viúva do ano, a viúva de comemorar A viúva do ano, a viúva do ano, a viúva do ano A viúva do ano, a viúva do ano, a viúva do ano, a viúva do ano Nossa Senhora A viúva do ano, a viúva do ano, a viúva do ano, a viúva do ano A viúva do ano, 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 a viúva do ano Legenda por Sônia Ruberti